O que? O que você acha? O que você acha que não é? O que você acha? A se você achar, pensar em que é um fócuo. Então, tem que se sentir. É isso aí. O que é que a fócuo é a fócuo. Não tem que se sentir. Tem que pensar. Agora... Acabem as minhas. Máquina, apareça. Máquina, apareça. Máquina, apareça. Máquina, apareça. Máquina, apareça. Aść, привет, Lule. Máquina, apareça. Olha, eu falei. E tem que principal fokusu. É a sile. E o que você fez? Eu openedi a Augenbra e pensava, eu falei máquina. Não, você não dá máquina. Eu falo máquina. Vá meia! Opa! Eu não sei se! Eu já não sabia. Eu já já conheci algo com fokus. Não se me assustou, talvez você ainda algo aprenda? Aqui, Jorick, dá-me essa книжinha, eu vou fazer isso. Eu vou ler um fokus. Você pode me mostrar? Sim. E oi, 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 oi! Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Olá! Olá, galera! Vou colocar! Certo! Focusing! Máquina, viz! Máquina, viz! Máquina, viz! Opa! Opa! Eu sei, o que eu posso fazer? Muito sério! Eu posso fazer assim, que o chão vai voar. Opa! Vamos, vamos! Mas, não tem, não! Vem, vocês viram? Máquina, viz! Vem, eu vou te mostrar. Vem, eu vou te mostrar. Vem, eu vejo. Vem, eu vou te mostrar. Vem, eu vou te mostrar! Vem, você é um chão. Eu vou te mostrar. Vamos, eu vou te mostrar! Vem, eu vou te mostrar. Nós pensamos em todos, dizemos, que o chão é o que o chão é. Porém, em dê-lo. Chão é o que o chão é, chão é o que o chão é. O-o-o! Entendeu? É assim que eu fokussi? Sim. Como você gostou? Você gostou, eu gostei, eu até me desculpasse. Sim, sim, sim. Você já se vê. Você já está me deslizando. Eu vou ver, sim. E você sabe, Jorik, tem o fócuo. Sim? Sim. Olha, olha, tem um fócuo. Olha, olha, olha. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Fócuo, 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 fócuo. Fócuo, fócuo. Fócuo. Mas não é o fócuo. Se Peter fazer como foi, shotgun, bóta, fócuo é meu fócuo. Fócuo,巨antine, eu só ac configurei. Eu coloquei o chão aqui. Aqui, olha aqui. Olha, olha aqui. Olha aqui. E, olha aqui, aqui. Olha aqui. Mas aqui, aqui, aqui. Olha aqui. Agora, com silência. Silência. Chão, 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 chão. O que é isso? Sim... O meu trabalho, agora vamos fazer de volta. O que? Ufa! Ah, a capusta. Ah, a capusta. Lá, um chão. 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 Nós, hoje, ensinamos com o fócuão. Lá. Ai. Você pode fazer um chão. Você pode fazer um chão. Você pode fazer um chão. Lá, um chão. Pode terminar com o fócuão? Vamos lá. Vamos lá. Eu sei que os olhos já estão olhando para o meu chão. Vamos lá? Vamos lá vamos assistir um chão. Vai! Isso vai. A magia vinda selee. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.